O vencedor do Natal e da outras providências Suspender a sessão A sessão está suspensa por 10 minutos Eu quero que resista o microfone, eu fui ameaçado de morte pela professora agora Disse que ia atirar em mim, disse ali que ia atirar em mim, em bom e alto som Que fique registrado, que fique registrado Eu acabei de ser ameaçado por um vereador de esquerda que defende o desarmamento Um vereador que defende, isso é hipocrisia Isso é hipocrisia, essa é hipocrisia Corta o microfone, corta o microfone, corta o microfone Nós iremos registrar um boletim de ocorrência Inclusive vou pedir, vou solicitar Que me seja dado o direito de segurança pública Porque eu fui ameaçado, em público Eu não sei até onde esse cidadão pode ir com o temperamento dele Simplesmente porque eu discordei do mandato dele Repito aqui, é um mandato pífio Para mim é um mandato pífio Eu estou falando e ele está debochando Eu virei para ele e falei o seguinte Anderson, por favor Eu estou falando, não deboche Eu trato você com respeito sempre Esse vereador olhou para mim e falou o seguinte Eu debocho quanto eu quiser E o senhor faça o que quiser Falei, mas não está certo debochar de mim Porque eu lhe trato com respeito Debocho e o senhor faça o que quiser Está certo isso, vereadores? Está certo isso, Luciano? Entre dois colegas vereadores Debocho sim A hora que eu quiser Foi isso que eu escutei dele E o Tom foi subindo Ele falou, limeto a mão E eu tenho o direito de dizer Que se ele me meter a mão Eu vou reagir da forma necessária Que se ele me interessa